Olá Anônimo, você não me conhece, mas eu conheço você. Eu sou um erro pra você, mas na minha visão eu sou a pura perfeição. Entenda, o erro aqui é você, por isso só pode ter um agora. Se busca por informações, vá até onde deu o seu primeiro voo e embaixo você encontrará. Vai Anonimato. Mano, esses textos não fazem o menor sentido. Eu tenho muitas perguntas e poucas respostas. Quem é Anonimato, o que é essa entidade e o que ela procura? Eu preciso achar essas respostas logo, inclusive já tá amanhecendo o dia. A batalha durou quase que a noite inteira, velho. E trollaram meu rosto ali. Por isso eu tenho que começar uma investigação pesada pra ver se eu descubro o que que tá acontecendo, mas eu preciso de comida. Tá bem, deixa eu reunir as provas que eu já tenho até agora. Tá bem, ele se denomina Anonimato. E pelo que parece, ele é bastante forte e rápido, o que torna ele muito perigoso. Além das duas aparições dele, no episódio 24 e no recente episódio 25. Mas não podemos deixar de esquecer desse enigma que ele deixou no final desse texto. O que significa? Onde você deu seu primeiro voo e embaixo estará a resposta. O que significa? Bem, parando pra analisar, o primeiro voo significa o primeiro voo que eu dei com a Elytra. Mas isso foi lá no barco Land City. Só tem um problema, esse barco foi destruído. Mas parando pra pensar, depois disso, me veio a ideia na cabeça. Mano, o primeiro barco que eu dei o salto com a Elytra foi o barco Land City. Porém, eu quebrei todo aquele barco pra fazer o... Verdade, eu quebrei o barco, velho. Ele tá aqui. Mas eu ainda não entendi. O que significa, embaixo você encontrará. Não tem nada embaixo do barco. A não ser que seja embaixo da construção. Não é exatamente embaixo, tem que ser por aqui nessa região. Tá, então eu acho que eu tive uma ideia. Eu acho que essa ideia pode dar certo. Mas antes de executar o meu plano, eu preciso reparar meus itens. Afinal, depois de tantos projetos sequência, meus itens estão cada vez mais destruídos. Inclusive, minha armadura, minha Elytra e todas as minhas ferramentas estão em uma condição extremamente precária. Então, eu preciso reparar eles logo. Beleza, mas agora com meus itens totalmente reparados, minha ideia é simples. Eu vou escavar uma chunk inteira nessa região. Afinal, escavar uma chunk vai facilitar muito mais. Talvez eu encontre alguma coisa com mais facilidade, em vez de eu apenas escavar reto. Mas pra isso eu vou precisar do meu bico. E meu bico tá lá em casa, então... Mas beleza, pra esse projeto acontecer eu só preciso demarcar a área. E vai ser mais ou menos nessa parte daqui, indo daqui. Vai nessa parte e agora termina mais ou menos por aqui. Então, bora começar logo com isso. Música O que é isso? Mano, calma. Calma, preso da minha chugua. Tá, mano. Calma, tenho que investigar isso aqui melhor. É... Mano... O que é isso? Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Calma. Mano, eu escutei um barulho. Eu não sei se eu tenho certeza disso, mas... Pedro. O que é isso? Tá, eu acho que ele já foi. Deixa eu investigar. Peguei. Peguei. Tô nem aí. Calma. Mas deixa eu sair daqui. Nossa, eu esqueci isso aberto. Tá, ainda bem que... Ainda bem que ele não reparou nisso, mas... Ok, deixa eu tampar. Deixa eu tampar. Tem que tampar tudo isso. Tudo isso. Mano, a minha poção de visibilidade acabou. E era de três minutos. Mas, cara, eu tenho que analisar o que eu peguei. Tá, deixa eu... Fragmento de energia. Bem, pra vocês entenderem, fragmento de energia é o resquício da energia de cada dimensão. E tem a dimensão Overworld, do Nether e do The End. E cada uma tem as suas respectivas energias. E pelo visto, esse cara tava roubando a energia do Overworld. Isso dá pra receber por aquela máquina que tava conectada direto no solo. E não na parede onde o lugar era feito. Então, era claro que esse cara tava fazendo grandes prejuízos pro Overworld. Mano, eu não acredito que esse cara tava roubando a energia do Overworld, velho. Ele vai... Ele vai destruir o Overworld. Tá, eu preciso tomar uma decisão e... Velho, eu vou... Eu vou destruir aquela máquina. É isso que eu vou fazer. Tá, eu só deixo dormir porque eu acho que é mais seguro de noite. Quer dizer, a gente... Ai... Beleza, eu roubei a máquina do cara. Então agora eu vou pra descer fazer alguns estudos lá. Então, marquem esses estudos me comprovem o que eu tô dizendo. Já tô com a minha roupa de cientista e a máquina na minha mão. Então, tá na hora de eu analisar ela aqui pra eu ter certeza do que eu tô falando. Afinal, eu só teorizei. Inclusive, essa é a minha máquina de extração. Só que ela funciona apenas com blocos dropados. Não com os blocos inteiros. Como essa máquina aqui funciona. Então, bora montar essa máquina aqui e ver o que ela é capaz de fazer. Então, bora montar essa máquina aqui. Tá bom, já terminei meus estudos. Agora eu tô voltando aqui pra casa. Tá bem. Ô, não. Não, 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 não. Não, eu não tô pronto. Eu não tô pronto pra isso agora, não. Agora eu não tô pra lutar agora. Nesse momento eu tenho que tomar decisão muito rápido. Então, eu tomei a decisão de tentar despistar ele dentro da casa do Nicolas. Beleza, deixa eu entrar logo aqui. Eu tenho que entrar aqui rápido. Troca rápido, rápido, rápido. Entra, entra. Fecha a porta. Entra, entra. Cadê ele? Cadê ele? Tá, bora. Eu não posso me importar muito com isso. Entra aqui rápido. Rápido, 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 rápido. Entra aqui. Quebra. Coloca de volta. Pronto. Tá. Eu acho que eu despistei ele. Tá. Eu acho que eu despistei ele. Tá. Mano. Oxi. Mano. Que isso? Não. Calma. Eu tenho que correr daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, velho. Que isso? Como o cara apareceu atrás de mim? Não, 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 não. Corre, corre, corre. Não. Corre, corre. Corre. Caramba, já tá de dia. Tá travando. Tá travando o jogo. Droga. Não. Ficha. Ficha. Não, 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 não. Droga. Eu vou tentar bater nele. Eu vou tentar bater nele. Eu vou tentar bater nele. Vai. 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 Nossa. Que isso? Ele tá muito mais forte. Isso mesmo. Nesse mesmo tempo que eu tava parado com a armadura de diamante, ele continuava evoluindo. E ele chegou na armadura de netherite muito mais rápido do que eu. E tava com uma espada extremamente poderosa. Diferente da última vez. Eu acho que como eu encorralei ele no último episódio, acabou que ele se preparou demais dessa vez. Não, não. Que? Ele matou. Nossa. Calma. Tem que correr. Corre muito agora. Calma. Eu não sei pra onde ir, velho. Calma. Eu tenho um lugar. Tenho um lugar. Acho que esse lugar vai durar por um tempo. Velho, mesmo que ele teleporte, acho que eu preciso ir num lugar fechado. Eu vou pra sala de segurança da pizzaria. Então, vai ser o único lugar. Eu vou ter que vir logo aqui. Eu vou me trancar e vai ser isso. Eu vou ter que ficar aqui por muito tempo. Calma. Tranca aqui. Tranca aqui. Agora eu vou ter que ficar aqui esperando. Tá. Acho que já dá pra eu sair. Então, calma. Mas eu tenho que sair com muita cautela. Então, deixa eu colocar o meu peitoral. Coloca o peitoral. E, bora abrir as portas bem devagar. Abre aqui. E, bora abrir aqui. Tá. Agora, eu tô puramente na sorte. Tá, por enquanto tá bem seguro. Tá. Fecha aqui. Só. É. Não importasse o quanto tempo eu ficasse escondido. Esse cara sempre estaria lá. Então, não tinha outra escolha. A não ser. Tá. Eu vou lutar. Já que eu não tenho outra opção. Eu vou te derrotar aqui agora. Mesmo com essa diferença. Então, toma. Toma. Droga. Nossa, toma. Eu tô conseguindo. Vai, zumbi. Me ajuda, zumbi. Por favor. Vai. Nossa. Tô hernando os ataques. Não. Ah, zumbi. Zumbi, eu confio em você. Droga. Agora vem. Agora. Droga. Droga. Ele tá desviando. Droga. Não. Isso. Não. Não. Ele tá me incomodando. Não. Não, 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 não. É, eu perdi. E perdi todos os meus itens. Mas, agora é oficial. Eu declaro guerra contra esse cara.